Hoje a gente vai falar de um assunto gostoso que todo homem precisa saber pra ser um verdadeiro mestre na cama Que seria os diferentes tipos de orgasmos que uma mulher pode ter Não, não é só um orgasmo, eu vou te mostrar cada tipo e como provocar esses orgasmos E o que fazer pra levar sua parceira à loucura de tanto prazer, meu amigo Deixar ela bem excitada, louca, gemendo bem alto e toda molhada pra você Antes da gente começar esse conteúdo, mete o dedo nesse like, se inscreve no canal e fica comigo até o final Que teremos surpresinhas práticas aqui pra quem fica até o final Primeiro de tudo, vamos falar sobre o orgasmo clitoriano, que é o mais conhecido por vocês homens Que é o orgasmo que a mulher sente através da estimulação do clitóris, que fica do lado de fora do corpo dela Não é lá onde você penetra No entanto, existem muitas outras formas de fazer uma mulher gozar, que a maioria dos homens simplesmente desconhece Eu vou compartilhar aqui alguns truques com você que vai tornar o orgasmo dela muito mais intenso Claro, tu pode estimular o clitóris dela e fazer ela ter um orgasmo satisfatório Mas também é possível tu levar ela pra um prazer, assim, um nível muito maior e irresistível, incontrolável Um truque importante é tu entender que o clitóris, ele geralmente está coberto por um capuz Que seria o prepúcio que a gente chama, uma pelezinha E esse capuz, ele pode bloquear um pouco a parte da sensação, impedindo a estimulação direta Então uma forma de tu contornar isso é tu segurar o polegar acima do clitóris, não diretamente sobre ele E puxar o capuzinho pra cima, expondo a parte mais sensível Isso torna o clitóris muito mais receptível, facilitando a estimulação e intensificando o prazer Lembre-se de não estimular a parte sensível com as mãos ou com os dedos secos E tu sempre usa lubrificante, uma saliva, pra garantir que a área esteja úmida, confortável E essa mulher se delicie de tanto prazer, meu amigo Agora vamos falar sobre o segundo tipo de orgasmo, que é o orgasmo do ponto G Ele é muito semelhante ao orgasmo da ejaculação, ao squirting O ponto G, ele tá localizado cerca de 4cm pra dentro do canal vaginal Ali onde você introduz o seu pênis na parte superior E tu pra encontrar esse ponto, tu precisa inserir os teus dedos e fazer o movimento desfregar ou vincar suavemente Até tu sentir uma reação sensível por parte dela Esse seria o ponto G E quando você estimula ele com os dedos ou com brinquedos sexuais, vibradores e tudo mais Leva uma mulher à loucura e até mesmo faz com que ela atinja ao famoso squirting, uma ejaculação Uma dicasinha pra essa estimulação com os dedos que é muito legal é tu usar capas pros dedos Eles garantem que você não machuque o interior da vagina e deixa a mulher mais relaxada, confortável E a estimulação ali vai tá segura, vai ser suave e vai ter um tipo de sensação diferente Vai intensificar esse prazer Mas só o teu dedinho também já é sucesso Agora o terceiro tipo de orgasmo que muitas mulheres também experimentam É o orgasmo através da penetração Algumas mulheres elas conseguem sim atingir o orgasmo apenas com uma penetração vaginal Enquanto outras não Mas vamos falar de porcentagens, né? Boa parte das mulheres não atingem só com a penetração Então é importante a gente sempre usar outro estímulo ali além da penetração Que é o que eu vou te falar no decorrer desse vídeo E o quarto tipo de orgasmo que pode ser extremamente viciante é o orgasmo anal Algumas mulheres elas conseguem chegar sim ao orgasmo apenas com uma penetração no ânus E esse tipo de prazer ele pode ser muito intenso e viciante E durante o anal, o sexo anal, tu pode usar a primeira técnica de estimulação do clitóris enquanto você tá penetrando No que vai ajudar a mulher a alcançar o orgasmo E é muito eficaz porque muitas mulheres fazem sexo anal pra agradar o parceiro sem realmente desejar esse sexo anal Quando você consegue fazer com que ela tenha, né? Um orgasmo durante o anal Ela passa a gostar mais dessa prática e pode até mesmo ficar viciada em liberar a rodinha de trás pra você E outra maneira de tu intensificar o prazer é tu combinar a penetração vaginal e anal ao mesmo tempo Tu pode realizar uma dupla penetração, então tu pode usar dois dedos ou até mesmo um pequeno vibrador na vagina Enquanto você penetra ela ali no ânus Isso vai aumentar a sensação de preenchimento, né? Aquela sensação de um estímulo diferente Que vem de várias partes do corpo ao mesmo tempo Proporcionando um orgasmo muito mais intenso e completo E outro tipo de orgasmo que a gente chama até mesmo de um squirting, né? Que é quando a mulher jorra aquele líquido, encharca a tua cama, fica toda se tremendo, ejaculando deliciosamente É assim um tipo de sensação intensa e que poucas mulheres conseguem atingir Porque demanda de uma estimulação específica em uma zona, uma glândula específica dentro do canal vaginal dela E eu quero te mostrar em uma aula avançada como que você vai proporcionar um squirting numa mulher E deixar ela completamente encharcada e viciada no seu sexo Tu vai ser aquele cara que vai dar um tipo de sensação pra ela que nenhum outro homem deu na vida dela Então clica no primeiro link da descrição desse vídeo ou no link que vai estar disponível Aqui no comentário fixado aqui do vídeo Antes que essa aula saia do ar Não perde tempo e venha aprender a como deixar uma mulher encharcada e viciada em você entre quatro paredes E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí